mas aí a partir do momento que eu, aí eu fiquei um mês assim, aí eu comecei a trabalhar sozinho, né, sozinho eu digo eu e o fotógrafo só, não tinha outro perito mais, era eu eu e o fotógrafo, o fotógrafo eles já eram também mais experientes sempre ouvir, né, as porque não importa se o cara é fotógrafo se é perito, assim, o cara tá no local de crime também, ele tem experiência tanto quanto você, eventualmente ele, não foi ele que colocou a mão mas ele viu tudo, ele fotografou tudo, o fotógrafo ele é muito importante não só no dia a dia do perito, como também uma segunda opinião, assim às vezes ele vê, pô, quantas vezes eu agora, pô com quase 16 anos assim, pô, várias vezes, assim o fotógrafo viu um projétil ali num canto onde eu não vi um estojo onde eu não vi às vezes eu falei assim, você já tirou foto de tal coisa dele, pô, não tinha visto é uma equipe é uma paixeria ali entendeu? então é, fui trabalhar sozinho mas com fotógrafos experientes e no meu primeiro plantão sozinho foi num domingo é, eram 12 horas só, né era das 8 da manhã às 8 da noite das 8 às 20 no meu primeiro plantão eu fiz nove locais caramba eu trabalhava no núcleo de crimes contra a pessoa como eu falei, né então assim, era de tudo homicídio suicídio aborto e o meu primeiro local foi um local de aborto foi era domingo de manhã era umas 9 horas da manhã um corpo num era numa num campo de futebol assim, no meio de uma favela de uma comunidade assim, grande uma favela plana então assim, tinha o campo de futebol é, eu não lembro eu sinceramente não lembro qual que era e pô, imagina domingo, 9 horas da manhã em volta de um campo de futebol tinha, cara uma torcida assim umas 400, 500 pessoas em volta do campo esperando pra ver o que que tava quase ali no meio de campo o que que era o local o local tava isolado, né pela polícia militar colocaram as faixas ali então as pessoas estavam relativamente longe e no meio de campo tinha uma caixa de sapato e chegou pra gente como aborto então assim, alguém viu aquela caixa de sapato levantou e viu que tinha um um bebezinho ali um feto, né beleza e essas centenas de pessoas esperando a gente chegar pra levantar aquela caixa de sapato pra pegar na mão pra eles verem a cena a cena e foi meu primeiro local era ele era mais ou menos desse tamanho assim, devia ter uns três meses mais ou menos de gestação, né e você cara, eu peguei na mão e você e foi e isso eu não tinha visto no estágio no estágio eu não tinha visto nenhum caso de aborto pô, foi seu primeiro eu acho que eu nem tinha parado pra pensar que eu ia ver sabe, eu não tinha eu não tinha parado pra ver eu acho que eu não tinha parado pra pensar pra falar assim pô, um dia eu ainda pô, um dia eu vou fazer um caso de aborto eu vou vou ter que pegar um um bebezinho na mão e foi e foi meu primeiro local sozinho no estágio eu não tinha visto e aí eu peguei na mão assim, eu lembro nossa, isso aí eu lembro direitinho era tipo desse tamanho assim, eu peguei com uma mão só e tava com a placenta tudo peguei com uma mão só e você via assim os dedinhos a orelhinha o narizinho a pele fina a pele meio bem fina assim então assim dava pra ver tipo o formato do do pulmão o coraçãozinho a costelinha tá maluco cara era um era um sabe um ser humano ali e não importa assim aquela coisa que eu falei as pessoas ganham as outras pelo sentimento que não é um amontoado não é é um ser humano você pega se a pessoa pegasse na mão ela mudaria de ideia ela não viu o que você viu não cara não é um não é um amontoado de células que não sente mano cara é um ser humaninho pequenininho ali tanto é que cara quantos bebês prematuros nascem e sobrevivem e viram e viram crianças aí cara na Colômbia agora 24 semanas cara 24 semanas são 6 meses nossa quantos bebês de 6 meses não sobrevivem cara 6 meses nascem prematuros e sobrevivem é verdade é verdade é verdade então assim você é um amontoado de célula a partir do momento que sai da mãe acabou o desenvolvimento dele e é para para ali não é cara é um ser humano e quando eu peguei na mão isso aí então assim e a galera tipo de 400 pessoas vendo você abrir e pegar na mão aí quando eu coloquei no saco de cadáver parecia que foi jogado uma bomba de efeito moral ali porque não sobrou uma pessoa eles estavam todo mundo ali esperando para ver a desgraça o pessoal tem essa curiosidade mórbida então e dá para ver tipo o rosto assim dá para ver também dá né colinho fechadinho mas assim aí durante no decorrer da minha carreira eu peguei casos de aborto assim todas as fases possíveis peguei casos de aborto teve uma vez uma mãe num mercado ela num mercado grande aqui de São Paulo lá de São Paulo né ela ela sentou no vaso e literalmente cagou o bebê é e deu descarga aí o ela não sentiu não ela ela foi ela quis eu não sei se ela se ela induziu se ela usou alguma coisa no mercado velho e deu descarga aí o que aconteceu imagina ali já devia ter uns oito nove meses caramba a criança já e deu descarga o que aconteceu quando ela deu descarga o corpinho foi pra dentro e a cabeça ficou presa no buraco e é mole é mole né tem a moleirinha cabeça assim por causa da da pressão não foi a cabeça ficou meio moldada no 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 formato ali e é o perito que tem que tirar lá de dentro eu tava no mercado eu falei assim ó eu chamei o segurança e falei assim ó traz toalha traz luva de jardineiro o que você tiver aí que eu puder usar porque eu vou ter que meter colocar a mão lá dentro pra pra puxar porque eu tinha que tomar cuidado porque se eu ficasse puxando muito podia arrancar a cabeça e o corpo embora mas aí num caso como esse por exemplo você pega o DNA da criança consegue chegar é isso que acontece pega o DNA e chega na mãe então aí que tá é crime né sim a gente tem um banco de dados de perfis genéticos né que que vem sendo alimentado já há algum tempo só que só vai pra esse pra esse banco de dados de perfis genéticos os condenados né com trânsito em julgado né e amostra de sangue que eu acho no local de crime que eu tenho certeza que não é da vítima uma pessoa normal como eu não é coer sangue não eu que vou fazer lá carteira de habitação lá põe meu negócio lá não entra isso aí é o banco de de impressão digital ah tô confundindo isso é outra coisa então assim todo mundo que tem RG aqui no estado de São Paulo de uns anos pra cá tá com a sua digital no se quiser dar uma merda tá podido no sistema do IRGD né de identificação sua digital tá lá tá você consegue ser identificado ah mas o DNA não ah então assim só tá no banco de dados pessoas envolvidas em outros crimes e mais recentemente com pacote anticrime todos os condenados por crimes por crimes contra a vida né se não me engano crime doloso contra a vida transitado em julgado então houve vem acontecendo mutirões em presídios pra coleta do material desse tipo de criminoso não é qualquer criminoso também não é qualquer criminoso que que o perfil dele vai pro banco de banco genético tem requisitos também errado é bem é bem restrito assim não é brincadeira né pega todo mundo né vai então por exemplo beleza eu pego o perfil genético daquela criança vou comparar com o que você o o tanto impressão digital quanto DNA você tem que ter uma base de comparação um projétil também se você acha um projétil no local de crime não tem um banco de dados onde eu jogo aquele projétil e vai me dar o projétil a arma essa vai me dar se por exemplo se eu tiver a arma eu preciso ter a arma pra poder saber se aquele projétil achado no local de crime veio daquela arma não tem um projétil 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 não tem um projétil